Oh, 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 oh. Se amanhã o sol nascer, eu vou ver quem tá lá, tem quem tá lá. Matar no papel se botar, direto pra derga, pra derga. Soca, chacha e pegue lá esse som Tem várias perdidas que nós sempre conta E se perde junto o dom Olho azul, piscina, a preta domina Todas de biquíni, é bom Cheio lá, posso me arrepender E vou me equivocar, me equivocar Melhor meter uma questão do pouco que eu vou precisar Soca, chacha e pegue lá esse som Tem várias perdidas que nós sempre conta E se perde junto o dom Olho azul, piscina, a preta domina Todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender E vou me equivocar, me equivocar Melhor meter um retestado porque eu vou precisar Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Soca, chacha e pegue lá esse som Não, 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 não Tem várias perdidas que nós sempre compra E se perde junto o dom E se perde junto o dom Olho azul, piscina, a preta domina Todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender E vou me equivocar, me equivocar Melhor meter um retestado porque eu vou precisar Sucesso Verão 40 graus Na cálice Na cálice Na cálice Na cálice